Dentro dos vários serviços e projetos ofertados pela Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a PAC de Pato Branco, um deles é o Serviço de Orientação às Famílias, o SOF. O grupo desse serviço é composto por quatro pessoas. No último domingo foi realizado o primeiro encontro do SOF. Este projeto visa trazer as famílias dos recuperandos para um encontro de espiritualidade, de envolvimento e de melhor aceitação e depois de acolhimento, quando recuperando, deixar a PAC. Eles estão lá, eles estão sendo preparados para serem inseridos novamente na sociedade. Mas além de trabalhar eles, a gente precisa trabalhar o núcleo familiar, porque eles vão voltar para uma família que também precisa de acolhimento, de atenção, de encaminhamentos. Então o SOF faz esse trabalho. O Encontro da Aproximação Familiar se chamou Encontro com a Família, o Nosso Bem Maior. A família é a base de tudo, né? E como a gente desenvolve um programa do Caminhos do Cuidado dentro da PAC com os recuperandos, a gente sentiu uma grande necessidade de trabalhar com a família. E como o SOF, que é o Sistema de Orientação Familiar, já é um programa que existe na FEBAC, a PAC, mas não havia aqui em Pato Branco, a gente se uniu, eu junto com as meninas, com a Nelly, né? Com mais coordenadoras e desenvolvemos, aplicamos o SOF aqui. E hoje é o primeiro encontro. Então trabalhar com os familiares dos recuperandos é de suma importância e para nós é a realização de um sonho. A PAC realiza um trabalho diferenciado com os recuperandos. Uma instituição que atende, que faz acontecer uma metodologia diferenciada para uma justiça restaurativa, uma punição digna. E você trazer essas famílias para o aconchego, para o envolvimento, significa que a PAC realmente preza para um recomeço de vida, para uma nova fase do recuperando juntamente aos familiares e à sociedade. Diferença que a dona Salete Aparecida Padilha, mãe de um recuperando, percebe desde o primeiro dia. Muita mudança. A forma de tratamento, a esperança de uma vida melhor, a PAC ela traz tanto para o recuperando quanto para nós familiares também. Essa gratidão e essa esperança, essa certeza de que tudo tem jeito. O encontro teve momento de reflexão, espiritualidade, música, café de confraternização entre as famílias, lembrancinha para os participantes. Durante o ano serão realizados mais três encontros, um a cada bimestre e sempre aos domingos. Um dia em família não tem preço. É gratificante. É maravilhoso você poder participar desses encontros, onde estão cada vez mais unindo as famílias, onde a gente vê um mundo que muitos se desfazem. Aqui eles tentam unir cada vez mais a família, né? E depois passar um domingo com o almoço, junto com os recuperando, com o meu filho, vai ser maravilhoso.